A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje 27 de maio, estamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães Hoje com o título Perdoar é divino Errar é humano, mas perdoar é divino O padrão humanista e filosófico discorrem muito sobre a implantação do perdão como princípio fundamental para o viver humano Mas na realidade o homem não sabe perdoar Muitos dizem Eu não fico com raiva, só dou o troco Eu perdoei, mas também não quero mais ver essa pessoa na minha frente Eu já perdoei, mas Deus é justo Vai colocar essa pessoa por terra Eu te perdoo, mas não erre mais Essas frases são declarações firmes da dolorosa realidade dos relacionamentos humanos O que vemos hoje é a crescente disseminação dos processos judiciais O pavio curto dos motoristas e as reações explosivas na família Tudo prova que os seres humanos erram e Deus sempre perdoa Mas os homens não estão dispostos a fazer o mesmo e perdoar No livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 Há o relato da vida de José Vice-governador do Egito Naquela época o Egito detinha o primeiro lugar na escala econômica mundial Independentemente de como fosse tratado e das acusações injustas e falsas Da rejeição, do abandono, da ofensa, da calúnia e do esquecimento José não se ressentia Ele não guardava rancor, nem se tornava amargo José também revelava um nível maravilhoso e profundo de paciência e pureza Por isso, José era considerado um exemplo de integridade e de virtuosidade Pois exercitava continuamente o perdão José era o décimo primeiro filho de Jacó E foi rejeitado pelos irmãos Que o tentaram matar Jogando-o dentro de um poço Depois, venderam-no como escravo Além disso tudo, ele ainda sofreu uma falsa acusação de adultério Sendo condenado a 13 anos de prisão Tudo isso compôs o palco de um cenário de aflição em sua vida Mas José sempre soube perdoar Porque desde sua infância, em seu coração Havia um princípio Amar a Deus sobre todas as coisas José sempre cumpriu esse mandamento Ele nunca se amargurou E Deus exaltou-o sobre maneira Estabelecendo-o como o homem mais sábio do mundo em sua época Precisamos aprender a amar a Deus E perdoar aos homens Deus abençoe você E se assim o nosso bom Deus permitir Amanhã estaremos de volta Deus fala com você